Olha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez é o seguinte rapaziada, de novo, passando umas jogadas agressivas pra vocês aqui, só que agora é na D2, fechou? Na D2 com dois pés na porta naquele jeito, então, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês que eu faço uma mentoria pra ajudar a galera aí a evoluir com dois pés na porta o mais rápido possível e enxergar como o CSI funciona de verdade, cara, o negócio tá funcionando, viu? Porque o feedback da galera tá excelente, cara, vários comentários, igual esse aí que tá aparecendo na tela de vocês, o pessoal tá, ó, tá forte, mano, tá gostando muito. Então, se você quiser evoluir no jogo, cola lá, me chama no Instagram quando a gente tá na porta pra gente desenrolar esse negócio aí pra você evoluir no jogo, fechou, rapaziada? Ó, e antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal também pra bater 10k de inscritos, família, conto de mais cada um de vocês e bora pro vídeo, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, cara, já vamos começar no route pista aqui, cara, rushando meio, fechou? Dá aquele rushzinho meio com selvagem, naquele jeitão, e é isso. Primeira jogada que eu vou mostrar pra vocês aqui de CT, mano. Beleza, o moleque tentou trocar tiro meio, não conseguiu. Agora que esse moleque já rushou, mano, vamos retorcionar, olha, vamos ver onde é que vai rolar, tá ligado? Então, escuro baixo, beleza. Vamos chegar só, mano, aqui, ó. Pegando o pé na caixa meio. Pegando o pé, suave. Ih, puxou sozinho. Isso, gente. Puxou sozinho, Zé. Ó, tem varanda, rapaziada, vamos somar costas? Vamos somar costas, naquele jeitão? Tem varanda, já entrou, já entrou. Ó, os dois tá lá, rapaziada, eu vou de faca na mão porque eu olho o minimapa lá, ó, já sei que os dois tá lá, olha. Então, vou chegar pegando de costas, olha. Pegamos? Pegamos, naquele jeitão. Por que que eu fui de faca na mão? Olhei pro minimapa, vi que os dois foram exportados trocando tiro, cheguei somando. Quer aprender a jogar, rapaziada? Colar na mentoria que eu vou ensinar pra vocês, mano, ensinar vocês a acertar tiro. A noção é de graça nos vídeos. Vou ensinar pra você, mano, que a sua mira é boa, o problema não tá na sua mira. 100% do pessoal que fez a mentoria, rapaziada, viu? Teve a certeza que o problema não foi a mira. Agora, família, vamos pegar esse M4 aqui, dar aquele rushzinho meio de novo. Já que os caras não exportou a gente nem nada do tipo, vamos rushar meio. Ó, eu rushei, mas eu matei o cara, entendeu? Então, aqui ó, caminho da morte toda hora, olha. Não tem lógica, mano, ele acelerou, cara. Ele fez uma coisa que eu nunca ia prever na minha vida. Eu já tava assim, eu não tava nem olhando pra ele já, tá ligado? Eu tô dando um susto. Ele fez o que eu jamais ia prever. Ele comeu o caminho da morte. Rapaziada, jogadinha agressiva agora no fundo, papai. Eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Tá beladinha do CSR naquele jeitão. Não pode gritar, né, mano? Porque a vizinha é doida. Fala baixo. Agora, ó, tá beladinha do CSR naquele jeitão, rapaziada. Uh, você tá doido? Aqui, ó, ó. Vem aqui. Virando na parede, vou não tomar bug. O cara só comeu, ó. Ó, ó, maluco, maluco, tá? Maluco. Não tá pensando, não. Tá pensando com a... Aí vem aqui, rapaziada. Fica aqui, ó. Roubado. Olha pro minimapa e vê que tá rolando contato. Vai ficar ligeiro, que pode ter cara aqui, entendeu? Não tem, não. Ó, olha o minimapa lá, família. Banguei só pra poder ir, olha. Vamos chegar somando? Vamos chegar somando e pegar o cara de lado, olha. Naquele jeitão, naquele jeitão. Por que eu sei que não tinha ninguém? Olhei pro minimapa, viu os dois, né? Pega a visão, olha o design, hein, filho. E de novo, hein? Você quer aprender a jogar, mano? Os vídeos te ensinam a noção. Mas eu vou te ensinar a acertar tiro na mentoria. De uma forma simples e fácil. E não é usando cebolão. Rapaziada, agora vamos agressivar a varanda pra mostrar pra vocês aqui, olha. Varandinha, tá ligado? Eu percebi que os moleques trabalham pro meio agora, etc. Vou agressivar a varanda. O moleque matou lá, olha. Ai, que maravilha. Smocou. Smocou, mas como o moleque tá ruchado... Ó, se smocou, família. Mas aproveita, olha. Mas aproveita aqui, ó. O cara vai comer. Perturbado, comeu. Perturbado, Zé. Tá bem não, filho? Ó, já recuo, rapaziada. Espera aqui, ó. Bangzinha pra poder abrir pra caixa agora. Vai que tem um cara cravado. Valei? Tá ligado. Por quê? O Molotov vem. Ele pode adiantar a Molotov. Chegou, chegão. Deixa o like aí e se inscreve no canal pra ajudar a bater 10k de inscrito, tropa. Ai, gastei o fiche do cara. Vamos fazer pro fundo agora? Agressiva fundo, rapaziada. Só que eu não vou dar cara. Vou esperar a batida. Ó, bateu. Pega de volta e abre, ó. Pega de volta e abre. Olha lá, tropa. Fizeram smoke? Beleza. Esquece o fundo agora, tá ligado? Esquece o fundo e foca na varanda. Por quê? Ó, vou bater varanda, ó. Agressiva varanda. Molotov na varanda pra impedir os caras de ruxar. De comer a mole. Chega piquando atrás dela, olha. E aí, olha, o cara não pensa. Ai, matou no susto. Se eu tivesse com vida, eu matava o cara. Mano, dois varanda, dois varanda. O verde tá mirando. É, passou, passou. Acelera. Ó, o verdão tá perdendo a oportunidade. Acelera e mata. Boa. Escuro. Olha o enter do cara, zé. Que caça, filho. Eu não sei o que ele tá usando não, mas eu tô querendo. Beleza, tropa. Agora é o seguinte, rapaziada. Percebeu aí que, tá ligado? Os moleque tá batendo varanda. Vou ensinar uma jogadinha avançada pra você na varanda agora pra pegar o cara de graça. De graça. Vem aqui na varandinha, rapaziada. E eu que vou smocar a caixa gorda. Eu que vou smocar. Não, já smocaram. Os caras não smoca? Beleza. Os caras tão smocando. O que é isso, gente? Por que você tá comendo smoke, mano? Por quê? Pra quê, gente? Mais um meio, menos 27. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ele tá lá pro fundo, tá lá pro fundo. Mano, por que ele tá comendo a própria smoke, gente? Eu vou fazer essa jogada. Essa jogada vai dar certo, rapaziada. Ó, vamos smocar a caixa gorda, porque os caras não tão smocando. Ó, eles tão smocando, mas se não smocar agora, nós smocamos a caixa gorda. Pra poder chegar chegando, ó. Morreu o cara acelerando no meio. Fica ligeiro que pode ter passado, ó. Então vem de mira. Puxa a smoke e smoca a caixa gorda, guys, ó. Smoca a gorda. Pra poder no lojo escuro baixo, ó. Aí depois você vem aqui, olha. Aí pega o cara aqui, tá ligado? E fica ligeiro que pode ter caixa gorda agora, ó. E ruxa aqui, guys, ó. Ruxa. Beleza, viu, rapaziada? Smocas em caixa gorda, porque o cara vai ficar assim, ó. Smocas em caixa gorda, mano. E você chega avançando. Pode fazer uma flashzinha por cima, tudo então. Agora a respawn tá favorecendo. Pega a visão, olha o design. Só favorecendo, nós vai rushar esse meio aqui com dois pés na porta. Tá ligado, né? Jogadinha meio avançada. Eu só vou avançar todo round, família. Ó. Devagar aqui, porque o cara sempre fica aqui, olha. Bora, ó. Não veio ninguém, ó. Vem na base, você escutou, né? Nossa, mano. O cara beitou todo mundo. Que susto, cara. Agora, rapaziada, é o seguinte. Pega a visão. Vamos rushar escuro baixo naquele jeitão, demorou? Só que o escuro baixo tem que ser no time, olha. Tem que esperar aquela crocança. Aquela crocança. Ó, o moleque exportou. Vem cá, olha. Escuta. Escutou, ó. Vem cá, rapaziada. Aqui, ó. Posição boa pra vocês, ó. Ninguém mira, tá ligado? E daí tem mais um. A gente sabe que tem mais um. Então vamos ficar aqui. Essa posição é muito boa, rapaziada. Então, o moleque já voltou, ó. Aí depois, rapaziada, você soma aqui, olha. Soma aqui, ó. Abre e mata. Ah, aí o cara me cegou, mano. Aí ao invés de ele abrir e matar o cara, ele abriu pra atacar Bang. Beleza, tropa. Ó, você viu que a posição do escuro baixo ali é muito boa, tá ligado? Agora nós vamos fazer o seguinte. Aquela agressivada na B, saliente, mano. Enganando o bobo. Como é que engana o bobo? Aqui, ó. Vamos molotovar no carro pra os caras acharem que a gente... É... Molotovou a boca da B, olha. Molotov no carro. E vem, olha. Então o cara vai achar que o molotovou, olha. Ele escuta o barulho e não escuta você rushando, ó. Aí você só rusha. Ele vai achar que tá molotovado a B, vai ser rusha ali. Vem cá, olha. Depois, aproveita o... Fica aqui, rapaziada. Pronto. Aí, só que vamos chegar ali no escuro baixo ali, ó. Porque pode ter um cara atrasado. Sempre tem, tá ligado? É complicado isso aqui, mano. Não tem. Ver que os caras não estão conseguindo sair da base, mano. Tem, mano. Meu Deus, gente. O cara não... Você é louco, tá não virando nada. Beleza, tropa. O cara foi esportado do fundo. Pegamos. Naquele jeitão. Você vê que os moleques não estão saindo da base, mano. Nós estamos limpando tanto respeito. É tanta jogada agressiva que os caras não conseguem sair da base. Vai ser respeitado a visão aí, né, rapaziada? A da B, ele, olha. Voltou o carro naquele jeitão. Puxa, porque você vai enganar o cara. Rapaziada, nós vamos pegar esse cara do meio aqui, porque ele tá ficando folgado já, hein. Eu não tô gostando desse ruxezinho dele no meio. Não ruxou? Vamos pegar aquela posição do escuro baixo de novo? Aqui, ó. É só ficar parado, guys. Mais nada aqui, ó. Depois mira meio, olha. Mira meio aqui, ó. Banha aqui atrás daqui, olha. E abre, ó. Rapaziada, olha a posição mais roubada do mundo. Isso aí é louco, menos 60. Vamos abrir e matar? Olha a posição mais roubada do mundo, guys. Não tem como, os moleque não clica. Olha, mano. É muito óbvio saber onde é que eles vão. Eles tentaram fundo, não deu certo. Os guys vão tentar B, não deu certo. Os guys vão tentar trabalhar meio parado na base. Eu vou pela lógica. Se não dá certo uma coisa, vão tentar outra. Se não dá certo a outra, eles trabalham meio. É sempre assim. Beleza, tropa. Vamos bater essa varanda aqui agora. Ó, o cara me ruxou meio lá. Vamos não tomar escuro aqui pro cara. Vamos pegar ele costas e vou bater junto, olha. Vamos junto, vamos junto. Vamos bagar por cima aqui, ó. Pra chegar o AWP. O cara bagou também, ó. Vai. Sai esquerda, sai esquerda aí, ó. Ó, vai na caladinha, rapaziada. Vamos infiltrar, vamos infiltrar. Infiltrar, ó. Tem um moleque que tá no bombe, ó. Sabem que ele fez bombar lá no bombe. Beleza. Sai rasgando pra esquerda aqui, ó. Pra direita. Boa, matou. Aí, ó. Naquele jeitão. Naquele jeitão, família. Bora, tropa. Ó, os moleques tão batendo no meio. Então vamos bater aquela da varanda. Vamos fazer aquela da varanda, que aquela lá funciona. Infelizmente, os moleques tão muito fortes no meio. Eles tão... ...andando no meio ali, olha. Então, malotava. Então, pra você não tomar o rush, espera a malotava comer. Aí, depois vem, olha. Come a malotava. Vamos smocar a caixa gorda. Tá podendo lá? Vamos smocar a caixa de eles aí, coragem. Nada, é. Vamos smar. Vamos smar. Vamos smar. Vamos smar. Nada, é. Deixa eu te ouvir ainda. 97 carros, beleza. Mano, os caras correm muito com boneco, mano, enquanto atira. Aleluia. Taca a tira aí, irmão. Tá com medo? Não, tá com medo? Você tá com medo? Não vem jogar CS, não, irmão. Ai. Bora, rapaziada. Agora uma jogadinha boa pra vocês daqui, olha. Vamos agressivar esse B com dois pés na porta. Puxa esse B aí, verdola. Eu vou na bota. Vem ver todo mundo aqui. Olha o escuro baixo aí, azul. Já chega o melhor escuro baixo, azulão? Aí, tropa. Aí o cara faz aqui, olha. Pra enxergar chegando, olha. Come, come. Ele vai comer, rapaziada. Ele quer comer. Olha lá, falei? Ele quer comer. Ele quer cometer erros. É da natureza dele cometer erros. Eu vou pegar essa bomba agora. Familiar. Jogadinha selvagem atrevida no meio, ó, cara. Tem quase a chance de dar errado, mano. Muito grande. Mas vamos tentar. O importante é tentar, mano. Eu vou acelerar esse meio aqui com dois pés na porta, naquele jeitão. Vou fazer uma smoke na caixa gorda lá. Na caixa gorda não. No meio, olha. Tomara que o cara não pique, mano. Beleza, olha. Ele rushou. Anulou. Escuro baixo aí, mano. Cuidado. Beleza, ó. O cara avançar. Ó, tropa. Pegamos. Escutamos o cara rushando e pegamos. Naquele jeitão. Ó. Ele acha que eu não sei dele. Ele acha que eu não sei dele, tá legal? Estrefei, voltei. Estrefei, voltei. Rasguei, matei. Naquele naipão, filha. Olha lá, rapaziada. Vamos fazer uma jogada selvagem no fundo aqui, olha. Ó, toma. Que isso, gente. Olha o menor aqui. Ó, vamos rasgar aqui. Deu não, deu não, deu não. Desiste, desiste. Ó, ó, ó. Beleza. Os caras humildes pra c***, rapaziada. Então, mais um mil de renda se você deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal, família. Ajuda o tarefa chegar nos 10 mil aí, mano. Então, é nóis, família. Não, 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 não.